Para mostrar o problema sobre a ótica de redes, eu vou me pautar num artigo, num artigo científico muito interessante, chamado Human Symptoms Disease Network. Um dos autores desse artigo é o Barabasi, ele é um cara que praticamente é considerado o fundador da área de redes complexas. Ele tem trabalhos muito relevantes nessa área, descobriu várias características das redes complexas e ele tem participado de trabalhos em várias áreas diferentes relacionadas a redes complexas e nesse caso ele desenvolveu um trabalho falando sobre essa rede. O artigo está aqui, eu quero mostrar para vocês porque eu quero mostrar todos os aspectos dele, desde como ele foi feito até como você pode pegar os dados e replicar as coisas que ele fez. E isso é uma tendência moderna que tem acontecido, que as revistas científicas elas têm estimulado em alguns casos, de algumas até obrigada os autores a compartilhar os dados e às vezes os métodos que eles usaram para poder chegar a um resultado. Tem técnicas, tem alguns toolkit modernos, quem já ouviu falar do Júpiter? Pois é, o Júpiter é uma espécie de um ambiente onde você pode replicar etapas de execução de alguma coisa. E você inclusive pode escolher linguagem de programação, ferramentas, toolkit, APIs. E o Júpiter, ele tem sido bastante cotado para você fazer replicar experimentos, inclusive. Porque é muito bacana quando você pode, por sua conta, pegar os dados, não só porque você quer refazer o que o cara fez, mas também porque às vezes você quer expandir ou comparar com uma outra coisa que você está fazendo. Esse é o caso desse artigo, Human Symptoms Disease Network. é um artigo que eu recomendo que vocês leiam, inclusive, porque ele está muito bem escrito, ele foi publicado na Nature, que é uma revista de grande reputação, e ele está muito bem escrito, eu tenho uma versão aqui, não é essa não, mas eu tenho uma versão em que eu coloquei alguns destaques de coisas, depois eu vou compartilhar essa versão também com vocês, acho que está aqui, não, não é aqui não, peraí, está meio bagunçado esse negócio aqui, mas, então eu tenho uma versão desse artigo que tem alguns comentários interessantes, tá, que eu vou mencionar aqui, mas, basicamente, o que vocês têm que saber sobre esse trabalho aqui? Então, esse trabalho aqui, ele começa, ele vai fazer uma análise sobre conexões, similaridades entre doenças, e qual foi a fonte de dados deles, então eu vou mostrar aqui para vocês na prática, eu vou botar um artigo aqui, que eu vou botar um artigo aqui, que eu vou... Então, tem uns tipos de artigo, é, sobre, que, por exemplo, fala-se o paciente, será que é correto? Que fala-se, por exemplo, o paciente, para diagnosticar um paciente com um infarto no miocátero, né, e muitos desses artigos, tá certo? Deixa eu ver se é o caso desse, todo mundo conhece o Escolar Google, né, aqui você consegue saber as versões do artigo, né, e eu quero pegar uma versão específica, deixa eu ver se eu acho aqui, eu devia ter, na verdade, preparado isso aqui para mostrar para vocês, isso, é, eu achei que ia ser fácil, bom, provavelmente aqui, então, mas não é, deixa eu ver se eu ver se eu acho, aqui, tá, ó, tem um link para o Medline, ah, eu não tenho o D, que ótimo, né, Medline, bom, vamos botar Medline aqui, eu vou procurar direto no Medline, né, então vocês, eu quero que vocês entendam como foi que ele, como foi que ele puxou os dados dele, tá certo? Então, o Medline, ele é uma iniciativa, né, de você, digamos assim, catalogar artigos da área de saúde, né, e com os seus abstracts, o link para onde ele foi publicado, tá, ele não é, ele não é uma revista, ele é só uma espécie de, de catálogo, né, deixa eu ir direto para cá, só para fazer uma consideração, ele é o principal portal de pesquisa na área da saúde, exato, principal portal de pesquisa na área de saúde, então, isso é uma coisa importante, né, ele é muito usado, mas o que eu quero mostrar para vocês no Medline aqui, se você vai no Medline, certo, é, você consegue ter acesso a milhões de artigos científicos, não é isso que eu queria, mas eu acho que vai ter, você pode entrar no PubMed, pelo PubMed é mais fácil, eu devia ter me preparado para fazer isso, é porque geralmente a escola já me manda para o Medline, de cara, assim, aí eu achei que o primeiro que eu colocasse ele ia me jogar lá, vamos pelo PubMed, então vamos colocar aqui, miocardial, infarto, pode ser qualquer coisa, tá certo, então você vai pegar um artigo aqui, tá certo, tá certo, aí, o que que é o Tiananang aqui? Eles fizeram um esforço enorme, tá certo, para não só colocar o, ser um ponto de partida para você catalogar, colocar os artigos, né, mas esses artigos, eles estão classificados, por exemplo, como é que eu cheguei aqui no fato que isso aqui é um miocardial infarto, tá vendo aqui do lado, que isso aqui é um miocardial infarto, então, eles têm um sistema de classificação no PubMed, né, e eles também têm, eu tô tentando achar onde é que tá, é por isso que eu eu tô querendo achar a classificação Mesh dele. É, o Mesh? É. É pelo MeshMed. Hum? Se você vai ali no PubMed setinha, tá vendo? Em cima, tem uma setinha para baixo, lá em cima, bem na barra, do lado da barra onde você escreve, em cima. Aqui? Não. Ah, por aqui, né, é, não, é que eu queria ver se, eu queria ver se ele me mostrava a classificação Mesh desse artigo, é porque ele talvez, esse aqui eu acho que eu, geralmente tá vendo, geralmente tá aqui, né, eu acho que isso aqui tá de acordo com o Mesh, eu tô imaginando, apesar de eu não tá vendo os links aqui, deixa eu ver se eu pegar um artigo, você tá dizendo que aqui, se eu for pelo Mesh, aqui, ele vai me dizer, tá, deixa eu colocar pelo Mesh, daqui a pouco eu vou falar pra vocês o que que é o Mesh. Então, acute inferior, myocardial infértil, por exemplo, certo? Ele vai procurar artigos, aí ele tá mostrando a rede. Ah, ele tá analisando o... ele tá achando, ele tá mostrando a categorização do Mesh, não, eu queria ver os artigos nessa, deve ser a Crença aqui. Se você quer, por exemplo, procurar os artigos por uma palavra chave... do Mesh. Porque aí no Mesh, geralmente a gente busca qual é a keyword... Qual é a keyword do Mesh. É, você puxa por aqui, né? Isso aí depois vai... Isso aqui é a palavra do Mesh. Mas eu não sei se ele liga direto, né? É isso? Vamos tentar ver se ele liga direto. E aí você pode fazer o cruzamento também. Aí eu procuro aqui, vamos ver. Bom, aí ele tem artigos que estão dentro dessa classificação Mesh. Vamos ver se ele mostra pra mim. Aqui tá o artigo. Eu não sei onde é que ele mostra isso. Bom, mas em algum lugar, que eu não tô achando aonde... As referências do Mesh são as keywords, ali embaixo mesmo. É, mas eu não tô achando exatamente aquela que eu escolhi, tá vendo? O acute inferior, myocardial infection. Esse cara tá classificado como acute inferior, myocardial infection. E em algum lugar aqui ele deve me mostrar esses metadados. Tá? Mas eu não sei exatamente aonde eles estão aqui. Mas o que que eu quero mostrar com isso? Os artigos que estão disponíveis no Medline, eles seguem, eles estão classificados conforme o Mesh. O que que é o Mesh? Eu acho que já teve algum professor que já... Eu não sei se o Ivan ou o Sabatini falaram do Mesh, né? O que que é o Mesh? O Mesh é um... A gente classifica como tesauros, né? Eu ia dizer que é uma forma leve de ontologia, né? Porque tem gente que acha que ontologia, às vezes, é uma palavra mais pesada, né? Então, o Mesh, ele é uma iniciativa antiga, tá? Eu vi que parece que começou na década de 60. E eles queriam dar descritores, por exemplo, pra doenças, pra sintomas, pras coisas. Então, se você entrar na página do Mesh, tá? Ela tá por aqui em algum lugar. Deixa eu ver qual é desse aqui. Então, se você entrar na página do Mesh, aqui. Essa aqui é a página do Mesh. Medical Subject Headings. Você pode fazer o download dele, se você quiser, tá? Ele inteiro. Ele se dá inteiro pro download pra... Se você quiser, por exemplo, fazer um... Fazer um negócio teu, um sistema teu lá, que usa o Mesh, por alguma coisa. Você faz o download e usa. Ele é todo livre, ele é todo... Tá? Mas... O Mesh também, ele... Você pode procurar por aqui, né? Então, por exemplo... Vamos pegar um exemplo que eu criei aqui do Mesh. Que é... Quer dizer, na verdade, não foi eu que criei. Eu tirei esse exemplo da Wikipedia, né? Então, Digestive System Neoplasmas, por exemplo. Então, você vem aqui no Mesh e escreve... Digestive System Neoplasmas. Aí, ele vai trazer pra você no Mesh, esse cara, né? E ele vai dizer pra você que vai ter uma descrição, tá certo? E ele tem várias coisas na descrição que são links pra outras coisas do próprio Mesh. Certo? Por exemplo, ele vai dizer que esse é um tumor ou câncer no sistema digestivo. E o sistema digestivo já é um outro descritor do Mesh, certo? Cada descritor do Mesh recebe identificadores que são hierárquicos, como esses dois aqui. Tá vendo? C, 04, 58... Então, o que é isso aqui? Você pode ver no Mesh Treated Structure, se você quiser. Todos os Cs, que estão aqui, ó... Tudo que é C pro Mesh é disease, é uma doença. C, 06, se você olhar aqui na árvore que ele cria, são doenças do sistema digestivo. C, 0, 3, 6, 301 são neoplasmas. Neoplasmas são crescimentos desordenados de células, né? Que geralmente são tumores, né? Ou câncer, em algum órgão, né? Então, neoplasmas do sistema digestivo, certo? E aí tem os neoplasmas. Então, você viu que a identificação dele coloca ele dentro de uma categorização, né? Tá aqui. E aí, você vai ver que ele tem... Ele também tem uma outra classificação aqui, que é neoplasmas. É uma outra árvore de classificação, né? Aí tem neoplasmas classificados por local. E aí tem neoplasmas do sistema digestivo. Então, note que o Mesh tem esse tipo de coisa. Ele funciona como uma espécie de ontologia. E o Medline, ele classifica os artigos, né? De acordo com os termos do Mesh. Tanto do ponto de vista da doença, como os sintomas. Então, se aquele artigo trata de sintomas, vai ter classificações Mesh dos sintomas relacionados àquele artigo. Se tem doenças, ele também faz esse tipo de classificação. Certo? Então, tem um artigo que fala que tais e tais sintomas foram verificados em tal doença. Aí, na classificação Mesh. É por isso que eu queria achar aqui para mostrar para vocês. Mas na classificação Mesh do artigo, você vai ter tanto os termos da doença, quanto os termos do sintoma Mesh, para todos os artigos. E aí, ele cita no artigo, eu não achei uma referência oficial disso, mas, inclusive, para artigos que o autor não faz essa classificação, eles fizeram uma espécie de força-tarefa, pagam uma curadoria que classifica esses ativos. Então, isso é um trabalho realmente precioso. Não são os autores que colocam aí? Hã? Não são os autores que colocam aí? Eu acredito que, talvez, mais recentemente, tenha havido uma tendência das conferências, revistas, obrigarem os autores a classificar isso na hora que eles submetem. Mas, como isso não é, pelo menos na computação, é que na área de saúde eu não tenho tanta experiência. Na computação é uma coisa mais recente, que a gente é obrigado, por exemplo, a classificar as coisas nos termos da ACM. Então, talvez, eles devem ter esse pessoal para coisas antigas e também para aqueles que ainda não fazem essa classificação. Só uma consideração. Quando a gente vai buscar, geralmente, a maioria dos periódicos já pede os termos de referência quando a gente vai fazer na área da saúde. E eu não sei, professor, mas quando a gente faz uma busca, por exemplo, para uma palavra específica, por mais que o autor não tenha colocado ela como uma keyword, se ela aparecer dentro do próprio texto, o mais se referência é esse artigo? Não, ele vai achar, mas para o que eu vou mostrar aqui, para esse trabalho, é muito importante que não seja a busca dentro do texto, que a gente vai ver agora. Porque ele precisa de uma certa certeza de que aquele artigo está analisando... analisando uma associação que tem uma certa curadoria por trás. Porque você buscar palavras dentro do texto, você não tem certeza de que realmente... Então, esse artigo, ele parte de uma coisa que a gente meio que discutiu um pouco aqui, que é essa correlação entre... Aqui está destacado, né? Entre fenótipo e genótipo, ainda é uma coisa que está em crescente... Aprendizagem, em crescente estudo. É uma coisa que não está tão clara. E ele fala principalmente para doenças complexas. Então, ele vai mostrar aqui... Ele fala sobre algumas coisas interessantes. Eu vou voltar para isso aqui depois, que é sobre como ele fez. Aí, tem uma parte que eu acho que vale a pena ler, que é a parte do método. E eu acho que é muito importante que vocês se acostumem a ler artigos de qualidade e prestar atenção no método. Porque ele explica exatamente o que ele fez. Basicamente, o que ele fez foi o seguinte. Você tem doenças, certo? E você tem sintomas. As doenças e os sintomas, elas foram tiradas do MESH. Então, ele pegou lá no MESH, doenças, sintomas... E aí, ele saiu minerando artigos científicos. E viu... Naquele artigo, fala de tais sintomas, tal ou tais doenças. E aí, ele cria o link entre a doença e os sintomas. Certo? Bom... Depois, vocês vão ler o artigo, todo o estudo estatístico, para provar que isso é consistente. Eles fizeram uma seleção aleatória de um subconjunto desses artigos. Eles pediram para os médicos olharem os artigos. São mil artigos. Olharem os artigos, os sintomas e as doenças, para ver se o que tem no MESH está coerente com o que eles estão pensando. E eles viram que um subconjunto de, eu acho que, 5% dos artigos, isso tudo está no método, que vocês podem ler, tá? Um subconjunto de uns 5% dos artigos, aqui, olha. Ele fala, ó, mil... Eles selecionaram mil registros. Aí eles acharam com inconsistências estatisticamente muito pequenas. Eles olham, por exemplo, 5,5% dos registros desse conjunto que eles analisaram, na verdade, tinham sintomas que estavam ligados ao medicamento e não à doença. Certo? Então, ah, mal-estar e tal por causa do medicamento que o cara tomou. Então, tinha um subconjunto pequeno. Aí, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, os dados não são 100% precisos, mas o índice de precisão é bem alto, assim, é bastante confiável. Inclusive, eles compararam com uma outra rede que eu vou falar daqui a pouco e vocês vão ver como isso faz sentido. Então, eles... Todo mundo entendeu isso aqui? Muitos trabalhos de análise de redes começam disso. Você vai pegar... Essa é uma rede chamada uma rede bipartida. Tá certo? De um lado, você tem doenças e do outro lado, você tem sintomas. Então, por enquanto, ela é bipartida por quê? Porque você só tem doença ligada em sintomas e sintomas ligados a doenças e não tem doença ligada em doenças nem sintomas ligados a sintomas. Tudo bem? Essas redes bipartidas, elas são sempre um ponto de partida. Elas não servem para muita coisa. Porque você não tem uma estrutura de rede muito complexa nem nada muito interessante para olhar aí. Ela é um ponto de partida. A espessura da aresta, que a gente vai chamar de peso, ela é proporcional ao número de vezes que você achou correlação entre a doença e os sintomas. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Bom. Tá. Então, esse foi o primeiro passo. A partir disso aí, o que ele fez? Ele disse, bom, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou olhar doenças que têm sintomas em comum. Por exemplo, vocês estão vendo que D1 e D4 têm um sintoma 2 em comum aqui e é bem forte. Está vendo que isso aqui é forte, isso aqui é forte. Aí depois ele tem uma conta que ele faz, que eu não vou entrar em detalhes, vocês podem ver no artigo, que essa espessura da conexão entre D3 e D4 vai depender exatamente dessa força dessas conexões aqui. Certo? E aí ele vai criar essa rede com pesos. Agora, essa rede é uma rede homogênea, já não é mais bipartida. É esse tipo de rede que geralmente a gente usa para fazer análise de rede. Que está ligando doenças e a aresta significa que aquelas duas doenças têm sintomas em comum. têm um sintoma em comum, certo? Não quer dizer, um sintoma não. Na verdade, a aresta é um conjunto de sintomas e o peso, tem uma conta que ele mostra e que ele faz para estabelecer o peso entre, já da relação entre as duas doenças. Está certo? Exato. A conta que ele faz tem a ver com o número de sintomas, e com o número de vezes que o sintoma aparece associado à doença. Está certo? Aí ele usa uma técnica que eu depois posso explicar para vocês, chamada TF-IDF. O que é o TF-IDF? O TF-IDF é uma técnica que você fala assim, que você analisa. Quão frequente é um termo? Está certo? Por exemplo, se um sintoma aparece em praticamente todas as doenças, vamos supor, dor. Dor é um sintoma que aparece em praticamente todas as doenças, certo? Então, quanto aquilo vale na correlação? Quanto aquilo é importante? Isso é uma técnica que diz assim, se um sintoma aparece em muitas doenças, ele vale menos, porque ele é muito comum. Está certo? Quanto mais raro é o sintoma, se ele aparece em duas doenças, ele vale mais. Está certo? Então, por exemplo, vamos pensar num atributo que valeria pouco, que nos... Alguma coisa que nos liga aqui. Todos nós somos ligados à Unicamp. Isso vai aparecer para todo mundo, né? Então, quanto vale esse atributo? Nessa sala não vale nada. Porque, no fundo, todos têm atributo, né? Então, o fato de esse atributo não ligar, se o conjunto de análise, se o universo de estudo é esse aqui, ele não vale nada. Então, na proporção ele não vai valer quase nada. Então, isso é um dos fatores. Mas vamos supor assim, alunos da Unicamp. Eu não sou aluno, então é... A maioria é aluno, então isso é um atributo, mas ainda é, vale, vai valer pouco, concorda? Porque a maioria aqui dentro tem. Mas a gente pode pegar um atributo raro, certo? Para ver se duas pessoas se ligam por esse atributo raro, tá certo? Sei lá, quem gosta de um vinho, de uma safra tal num lugar. Então, isso é uma coisa muito rara, e aí tem dois alunos que têm essa característica. Então, esse atributo vai valer muito, porque é um atributo muito raro que liga duas pessoas, tá certo? E o TFDF, ele faz essa conta, tá? Ele é... Hã? Hã? Mas quando o atributo é raro, você imagina artigos científicos, tá certo? Então, se eu estou pegando dois artigos, tá? E eles têm uma... Eles falam de um sintoma, febre, tá? Aí se diz assim, quanto esses artigos são parecidos, né? Se eles falam de febre, que é um termo que tem praticamente na maioria dos artigos que falam de doenças, isso não me diz muito sobre os artigos, concorda? Certo? Agora, se ele fala de um tipo de dor no pâncreas, num canto específico, e os dois artigos falam sobre isso, e é uma coisa muito rara, concorda que esse atributo diz mais sobre a similaridade entre esses dois artigos do que dor. Certo? Então, o TFDF, ele computa isso. Quanto mais raro o atributo que dois caras têm em comum, mais ele pesa, porque mais ele fala sobre a similaridade entre eles. Você entendeu? Isso não foi eu que inventei, tá? Isso é um princípio básico da área de extração de informação, análise, isso é uma coisa muito básica, se você quer comparar documentos, você usa isso. E eles usaram o TFDF para fazer esse tipo de análise. Tudo bem? Todo mundo entendeu? bom, aí, eles fazem uma segunda rede, que é uma outra rede muito interessante, tá? Que é uma rede que eles chamam de Protein-Protein Interaction, a gente já falou sobre isso aqui, PPI, né? Que é como duas proteínas interagem. Como é que eles fazem essa análise? Bom, aí agora eu vou falar sobre uma outra base, certo? então vamos para a frente aqui. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, isso é legal, eu estou falando sobre análise de rede, mas eu estou mostrando o valor de todas aquelas coisas que eu falei antes sobre catálogar coisas, catálogar isso, catálogar aquilo, né? Aí você começa a ver como isso passa a ser importante. Existe uma ontologia chamada Human Phenotype Ontology, tá? O que é o Human Phenotype Ontology? Lembra daquela aula que eu falei sobre Model Organism Databases, que você pega organismos, como peixe, sabe? E você estuda esse organismo a fundo, descreve todo ele, as interações. Então imagina que o Human Phenotype Ontology é como se fosse um Model Organism Database de um ser humano, certo? Então, o que eu faço com esse cara? Então, o Human Phenotype Ontology, ele tenta, ele tenta não, ele, 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 descreve, né, ele tem toda uma descrição do fenótipo, do fenótipo humano, então ele tem toda a descrição das partes do ser humano, da, da, e doenças e genes, certo? Então, por exemplo, vamos pensar no Infarction, que a gente estava falando. Bom, ele tem vários, né, por exemplo, miocardio ou infarction, que era aquele que a gente estava, né, então se você chegar no miocardio ou infarction, primeiro ele vai se dar um ID único, ó, vocês estão vendo que isso é uma das coisas, e esse aqui inclusive é um RI, lembra? Que eu falei pra vocês? É, e o que que ele tem aqui? É, ele tem um sistema de classificação, tá vendo que ele tem uma super classe, né, então ele tem um sistema de classificações aqui, tá, como, por exemplo, o, como, por exemplo, o Mesh tem, tá, é, ele não, eu não sei se ele tem conexão com o Mesh, mas de alguma maneira, e ele fala isso no artigo, mas eu não lembro como, ele fez essa associação com o Mesh, tá, e associou o Omin com o Mesh. Então você tem aqui as super classes, você pode ir subindo nas classes, tá, mas o que que é importante no Omin? O importante no Omin é o seguinte, é, bom, primeiro, o, no Omin não, desculpa, eu tô falando do HPO, né, ele tem, ele tá ligado a outros, outras ontologias que depois eu vou descrever pra vocês, que são o Min, principalmente o Omin, né, mas aqui ele tem doenças, né, associadas, tá certo? Doenças associadas a essa doença aqui, e o que ele tem também são genes, tá vendo? Esses genes aqui são os genes que estão associados a miocardio e o infarto, a infarto, certo? Então ele diz assim, aí você tá ligando fenótipo a genótipo, fenótipo aqui entenda-se a doença, né, mas eu também poderia, é, ele não é só sobre doenças esse HPO, eu posso pegar, é, partes do corpo humano também, braço, perna, cabeça, mas aqui eu tô ligando, é, o fenótipo que é uma doença cardíaca, tá certo? A um genótipo que é, é, os genes, então você tá vendo aqui os genes, né, então ele tem todo um catálogo dos genes, é que na verdade ele mostra, o gene mostra todas as doenças que ele encontra que estão associadas a esse gene, tá? Então pelo HPO, você consegue, por exemplo, criar uma rede dessa, é, usando os genes, tá vendo? aqui, share a gene, então você tem, você consegue criar, você tem doenças e você relaciona elas de acordo com o gene, mas você também consegue, a partir dos genes, definir as proteínas, e eu não sei se você lembra, eu tenho um banco de dados que você consegue saber que proteína são produzidas a partir dos genes, e eu consigo saber que proteína interage com que proteína, e aí eu consigo fazer a proteína, proteína interaction, tá certo? então você vai ter uma segunda rede que é essa rede onde você define as relações entre, entre as doenças em três níveis aqui, elas compartilham genes, elas, é, tem uma, uma interação entre as proteínas de primeira ordem, tem uma interação entre as proteínas de segunda ordem, é, interação entre proteína de segunda ordem, depois vocês lêem lá, é quando, é, é um processo indireto de, de segundo nível de comparação, bom, agora eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui, eles tem aqui, ele disponibiliza para você aqui no final do artigo, né, os data sources, aqui embaixo, supplementary information, certo, então ele tem inclusive, ó, figuras suplementares, tabelas, métodos e referências, então ele vai ter aqui, além do artigo científico, um texto aqui, falando sobre, várias, é, como ele chegou a várias coisas aqui, tá vendo, ele vai explicando como foi que ele fez isso, como foi que ele fez aquilo, isso aqui é para, é, deixar mais leve o artigo, né, então ele tem anexos de mil coisas explicando como ele fez, mas o mais interessante são esses arquivos aqui, certo, dentre eles, um dos artigos, dos arquivos, é, é, esse, esse cara aqui, esse suplementar data trace aqui, que mostra qual ocorrências entre, não, não é esse não, desculpa, é, é esse de doença, doença, a rede entre doenças e, que compartilham sintomas, certo, e aí eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta, tá, então deixa eu fechar o ECA, e eu vou mostrar para vocês agora, o GIF, então o GIF, ele é uma ferramenta que vai permitir a gente fazer análise de rede, tá, ele, na verdade ele é usado para você analisar esse tipo de, de dado que é usado nesse artigo, eu vou pegar a rede, e eu quero analisar a rede, tá, fazer um estudo sobre a rede, tá certo, então ele, ele, vai ler arquivos de que maneira, tá, bom, então aqui ele tem a possibilidade de, é, lá no, lá no artigo, né, eu tenho, aqui a pasta GIF, eu tenho, dentre os arquivos que ele compartilhou, tem esse aqui, ó, que é um arquivo que tem, é um, ele é um tab separated value, ao invés de usar coma, vírgula, ele usa tab para separar os tabs, mas é a mesma coisa, tá certo, e nesse arquivo, é, o que que ele tem, tá, é, deixa eu, deixa eu abrir com, ele tirou, bom, então, nesse tab separated value, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, é, ele faz esse negócio, cara, eu acho que ele vai, me dá muito trabalho, eu vou abrir o, o LibreOffice aqui, e vou abrir dentro do LibreOffice, tá, então, é, eu vou abrir aqui o arquivo, tá, esse aqui é o original que veio deles, tá, ele já viu aqui que é tabulação, tal, ele traz para cá, então, é muito parecido com o arquivo fonte que se usa no ECA, você vê como esse tipo de arquivo é importante, né, basicamente ele tem, é, duas doenças, usando o MASH, e tem o, o peso que ele calculou de similaridade entre as duas, usando tanto a parte de, similaridade de sintomas, quanto a parte de similaridade genética, de proteínse, tá, ele faz uma conta lá, ele mostra a forma, e chega nisso aí, tudo bem? é, pra, pra poder ler no, pra poder ler no, no, eu só tive que fazer uma adaptação de cabeçalhos, tá certo? Então, na verdade, é, você vai imaginar agora que, cada doença é um nó, certo? e, e, cada linha dessa vai apresentar uma aresta entre dois nós, tudo bem? então, o primeiro eu chamo de source, e o segundo eu chamo de target, porque você tá ligando um cara no outro, e o terceiro eu chamo de wait, são, são termos meio que já pré-concebidos no, no, no Gaf, né, e, e o Gaf vai fazer assim, cada vez que ele achar um nó, cujo label ele não conhece, ele cria um novo, mas se ele já conhece, ele mantém o mesmo, então ele já faz isso pra mim, tá, então eu vou fazer assim, eu vou entrar no, esse aqui é o Gaf, tá, eu vou entrar no laboratório de dados, que é a parte onde eu importo o arquivo CSV, porque você pode gravar no formato dele, se você quiser também, certo? mas aqui eu tô mostrando pra você todo o processo, pra vocês poderem reproduzir, se vocês forem usar o Gaf pra fazer esse tipo de análise, e agora, por alguma razão, ele não, tá me mostrando a barra aqui embaixo, ó, ele é algum bug, tinha que mostrar uma barra aqui embaixo, tá, ajustando a aula, você vai fazer isso comigo, tem uma barra aqui embaixo, que aparece, que ele não tá aparecendo, tá vendo, ele tá dando alguma zica, que aparecem as, bom, eu vou sair, vou entrar de novo, pra ver se aparece, que aparece as opções de importação do, laboratório de dados, laboratório de dados, não, não é isso, importar a planilha, vamos tentar, não é bem isso, vamos tentar, vamos ver se vai, ah, veio, tá certo, então, é, aqui, ele já tá mostrando, porque ele mesmo já reconheceu, que era separado por tab, tá vendo, eu não lembro se ele reconheceu, ou se a última vez que eu importei, foi assim, ele usou da última vez, mas ele já viu que tem, o source, o target e o wait, ele, o source e o target pra ele, são palavras que você tem que usar assim, source e target, senão ele não vai entender, tá certo, o wait, também é melhor você usar a palavra wait, e aqui eu tô dizendo que é um add table, porque eu posso também, é, importar um nodes table, então eu posso importar só os nós, se eu quiser, mas se eu importar o add, porque eu também posso importar o nós, depois importar os adds, tem várias formas de fazer isso, então isso aqui é uma tabela de adds, tá, e aí, é, você vê, o source e o target, ele já meio que usa como padrão, e aí o wait, ele diz que é double, tá, aí eu vou dizer pra ele, que eu quero que ele, ah, eu, ah não, é aqui, então, quando eu boto criar nós faltantes, exatamente se, ele encontrou uma identificação de nó, que ele não conhece, ele cria um nó, se ele já conhece, ele usa o mesmo nó, tá, bom, aí ele vai importar, tá certo, aqui é a tabela de nós, tá, aí depois tem a tabela de arestas, mostrando o source, target, e o peso, tá certo, então ele importou adequadamente, agora apareceu, tá vendo, tinha que aparecer isso aqui, importar planilha, que não apareceu, miserável, bom, esse cubo, são os conjuntos dos mil e tantos nós, que ele trouxe todos juntos, assim, aí aparece dessa forma meio, né, o que fazer? Essa é uma pergunta, se você tentar visualizar esses mil e tantos nós, talvez você tenha um problema aí, certo, você pode usar, um, um, um algoritmo desse aqui, de visualização, que ele vai tentar reordenar os nós, seguindo alguma lógica, tá certo, de, de limita, um dos algoritmos que eu gosto, é esse force atlas, esse force atlas, ele se baseia, ele tenta fazer uma distribuição espacial, baseado na força de atração entre os nós, tá certo, então se você botar o force atlas aqui, botar para executar, ele vai fazer uma espécie de explosão aqui, ele vai afastar a galera, assim, e é baseado numa lógica de, tá ficando grande, vai ficar tudo preto, né, é, mas daqui a pouco você começa a ver os caras, você pode dar um parar também, se você quiser, você pode afastar, assim, ó, para tentar, é que daqui a pouco vai começar, tá vendo, vai começar a fazer sentido, vai começar a aparecer realmente uma rede, tá, eu recomendo, quem quiser brincar com o Gaf, que comece brincando com menos nós, mas tem uma forma de você também, digamos assim, gerenciar a complexidade, da seguinte maneira, ele tem várias técnicas para isso, tá certo, vocês estão gostando de ver isso, né, para mim, dá para você botar como, sei lá, um produtor de tela, deixar no seu quarto lá para dormir, alguma coisa, bom, eu parei, porque senão ele fica consumindo muito a CPU, bom, eu vou ensinar coisas que vocês podem fazer, aqui do lado direito tem os filtros, eu posso filtrar os nós que eu mostro, de acordo com algum critério, para facilitar minha visualização, visualização, por exemplo, aqui eu tenho mil e tantos nós, é muita coisa, tá certo, então eu posso chegar e dizer assim, ah, eu quero filtrar eles pelos atributos, não, atributo não, topologia, topologia diz respeito a aspectos da rede, que eu vou usar para fazer o fundo, por exemplo, existe o que a gente chama de, intervalo de grau, o grau é quantas arestas entram ou saem do nó, você pode fazer o grau de entrada, que seriam quantas arestas entram, o grau de saída, ou o grau, geral, que você não tem, se você fosse a orientação, provavelmente esses dois nem vão aparecer aqui, ele só vai ser grau, isso, não, é que na hora de importar não mostrei, você disse para o Gaf que ele não é orientado, na hora de importar, aí ele só faz a conexão sem considerar a direção, você não precisa replicar, eu vou colocar aqui ainda, o origem de destino, mas eu vou pegar a opção que eles não fizeram, que eles não fizeram, é, que é não orientado, se diria, e aí ele ignora a orientação, inclusive esse eu acho que ele não é orientado, eu deveria talvez ter importado como não orientado, eu acho que fica até melhor, deixa eu fazer isso, porque ele está orientado, mas na verdade não faz sentido essa orientação dele, porque talvez isso até atrapalhe no que a gente quer fazer, agora ele está funcionando direito, está vendo, era isso que tinha que ter aparecido, não apareceu, então eu vou importar de novo, mas agora eu vou importar sem orientação, isso aqui é normal, isso aqui é normal, e na hora aqui, aqui eu falo para ele que é tipo de gráfico, está vendo, não dirigido, aí ele vai ignorar a orientação dos nós, ele diz que é não dirigido e próprio, que é na verdade o que a gente está querendo, vamos voltar para cá, a gente pode botar de novo o Force Atlas, pau na máquina, aí ele vai lá, agora ele fica até mais animado, até que esse Gaf está mais eficiente, antigamente ele era mais complicado, é o pensado, e é gratuito, você pode usar, bom, ele está começando a criar um negócio que tem uma cara de rede, está vendo, ali os nós, tem várias maneiras de você trabalhar com isso aqui, tá, ué, cadê o botão de parar? esse, esse cara aqui devia estar com um parar agora, eu acho que ele está meio, perdidão, como assim ele não está com um botão de parar? parou, bom, tudo bem, então está aqui ele, aí eu posso dizer assim, eu quero filtrar, pela topologia, pelo intervalo do grau, aí ele aparece também na entrada e saída, mas tanto faz aqui, porque agora não tem direcionamento, aí o que eu faço? Eu arrasto esse cara para cá, para o filtro, tá, aí ele diz assim, mas como é que você quer? Você está vendo que ele está mostrando um gráfico, os vários graus? Ah, eu quero nós que tenham graus acima de um valor X lá qualquer, 562, por exemplo, ele já me mostra na curva, quantos nós vamos ficar sobrando na minha rede, é, para esse número de nós, assim, é porque ele, ele realmente foi feito para você trabalhar com volumes bem grandes, aí agora ele só filtrou para mim, ele só está me mostrando, os caretas que, é, tem muitos nós, ou muitas arestas, os que não tem, não estão aparecendo aqui, tudo bem? eu posso pedir para ele mostrar os labels aqui, está vendo? mostrar os rótulos, para saber quem é quem, só que aqui, na verdade, ele, por default, mostra a coluna label, só que eu não tenho coluna label, tudo está no ID, então eu venho aqui, nesse cara aqui, que é configuração, e digo para ele, mostra o ID, e não o label, porque o label eu não tenho, aí ele vai mostrar os IDs, está vendo? Os IDs estão bem pequenininhos, depois você pode configurar, para ele mostrar maior, tem um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, está vendo? aqui tem o tamanho, aí você pode mostrar o tamanho maior, aí ele mostra os nomes maiores, certo? Um inferno, isso é um inferno, então, aí agora, você pode dizer assim, tá, é, eu quero, fazer uma espécie de, por exemplo, eu gostaria, de, detectar comunidades, certo? O que que é detectar comunidades? Deixa eu mostrar para vocês aqui, é, esse algoritmo, aqui na verdade, eu até estava tentando ver, aonde eu acharia esse arquivo, ele deve estar em algum lugar, mas eu não tive tempo de achar, mas, é, ele fez, uma, ele pegou uma subrede, tá, daquela rede maior, porque aquela rede, ela é altamente conectada, assim, e é difícil você achar comunidade nela, assim, tá, ele fez um, ele usou um outro critério, o que ele, hã? É, eu vou mostrar isso agora, então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, que esse grupo aqui, está mais interconectado entre ele, do que conectado com os caras de fora, tá certo? então, esse cara é uma comunidade, esse cara é uma comunidade, esse cara é uma comunidade, ou um componente, se vocês quiserem, assim, é, como é que eu defini, definição, né? É, qual é o linear definido? É, exatamente, qual, como você define qual é o linear? isso é o mesmo princípio do algoritmo que detecta cluster, tá certo? É, a máquina, ela vai tentar, tem várias estratégias, tem vários algoritmos para fazer isso, ela vai tentar estabelecer um critério para saber, tem alguns que usam tentativa e erro, tem... A proximidade não existe, graças? A proximidade... Você pode determinar a proximidade pelo peso da aresta. Eu posso determinar a proximidade pelo peso da aresta, tá? Isso... Tanto que quando você faz a detecção de comunidade, como eu vou mostrar, ele pergunta se você quer usar o peso da aresta ou não, tá? Aí, eu poderia rodar esse algoritmo aqui, nesse aqui não vai dar nada muito, muito relevante, tá certo? Mas é só para vocês terem uma ideia, eu vou tirar o filtro, eu não lembro se o filtro é só para visualização, ou se o filtro interfere na... ou se o filtro interfere na... na detecção de... de comunidade, tá? Então eu vou... eu vou remover esse filtro aqui, por enquanto, tá? Pera aí, como é que é que remove esse negócio? tem uma história aqui, vai ser... se aperta a perlete? Ah, fiz isso outro dia, mas tudo bem. Vamos... É, não, eu não sei se eu... aqui, excluí, pronto, excluí o filtro. Tá, aqui agora, o que eu vou fazer é, eu vou usar as estatísticas, estatísticas são análises que eu posso fazer dentro da rede, tá certo? No fundo, eu não vou fazer exatamente a mesma que ele fez, porque ele usa uma subrede que eu não tive, que eu não sei onde é que está, deve estar em algum lugar ali no material complementar, mas eu não tive tempo de achar. Então eu vou fazer com essa rede mesmo, só para vocês verem como é que é a técnica. Depois, tá, é, dá para... Então, eu vou fazer uma análise de modularidade. Modularidade é essa ideia de que você vai tentar detectar modos ou comunidades, tá certo? Então eu rodo o algoritmo de modularidade aqui, e aí, tá vendo que ele pergunta se ele quer, se eu quer que eu use o peso da aresta ou não? Tá. E ele vai usar um algoritmo específico de detecção de comunidade, tá certo? De modularidade. É o algoritmo dele. Que não necessariamente, aqui ele fala qual é o algoritmo que ele usou, tá vendo? É, mas tem vários outros que você pode usar. Aí ele diz que ele detectou nove comunidades, usando o algoritmo dele, tá. Aí, como é que eu vejo as comunidades agora? E isso é legal no, 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 no Gap. Você pode dizer assim, agora você pode usar os dados que você acabou de computar, para, dar alguma forma para o grafo. Por exemplo, você pode chegar e dizer assim, eu quero arestas, tá vendo? Ou nós, por exemplo. Eu quero colorir os nós, você tá vendo que aqui é a cor, aqui é o que eu quero, e aqui é a cor. Eu quero colorir os nós, e aí você pode dizer, baseado numa partição. e aí você escolhe um atributo. A classe da modularidade, por exemplo. Tá vendo que ele vai mostrar as classes aqui. Aí eu dou um aplicar, e ele me mostra aqui, agora, tá, ele me mostra as classes que ele criou. E eu posso, inclusive, tentar fazer uma análise, para tentar entender o que que torna esse grupo uma, uma, o que que torna esse grupo uma, um módulo, certo? Uma partição. Oi? É, ficou bonito, hein? Aqui, é a visualização tosca. Aí depois ele tem uma visualização aqui, que demora mais, que é a visualização power, assim, que ele gasta mais tempo renderizando, e aí fica mais bonitinha. A tosca, ela é rápida para você ficar pré-visualizando. A outra, você tá vendo que demora pra caramba, né? ela tem que estar aqui. Essa aqui é mais bonita, é mais, sabe? Opa, eu percebi aqui mais. Mas aqui você consegue ver, né? Aí o que você pode fazer também, é o seguinte, se você quiser fazer, tentar fazer uma, uma investigação, o que que torna essas comunidades, agora a gente pode aplicar o filtro, tá? E dizer assim, tá, vamos tentar olhar os caras que estão mais conectados. Agora a gente vai fazer a brincadeira de olhar os caras que estão mais conectados, tá certo? aí eu vou pedir aqui o intervalo do grau, eu arrasto pra cá, e digo, deixa eu olhar os caras que estão, sei lá, de um ponto pra cima. 400, não, 500, esse aqui. Aí eu filtro, aí agora eu posso ter os labels, tá certo? E aí, ainda tem muita gente, né? Deixa eu filtrar mais, pronto. Aí eu posso ver os labels, e posso talvez ver o que é que liga essa galera aqui. provavelmente esses caras, bom, aqui tem neoplasmas, alcoolismo, acho que não ficou, então talvez, sabe, tem umas coisas que não são tão, por exemplo, ele mostra uma coisa interessante da análise de rede no artigo, e aí vale a pena se ele é o artigo, aqui ele fez a mesma coisa que eu, ele detectou a comunidade, só que aqui ele usou uma subrede, baseada em aspectos mais relevantes, ele fez lá toda uma explicação de como ele fez essa subrede. e uma das coisas que ele mostra aqui, que é interessante, é o seguinte, essa coloração aqui, ela é baseada na categoria da doença, então ele foi lá no, ele foi lá no, onde é que ele foi? Foi na HPO? Eu acho que ele foi na HPO, ou foi no MESH, e ele viu a que categoria pertence aquela doença, umas categorias maiores, assim, tá certo? Ele fala aqui no artigo, e aí, ele, tá vendo que ele tem categorias? São doenças metabólicas, doenças do olho, doenças urogenitais, complicações da, e aí ele mostra que os, os clusters aqui, de doenças que tem maior similaridade, elas estão ligadas a essa categorização aqui, então ele tem uma correlação em relação a isso. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante nesse artigo, que é uma das coisas que vale a pena investigar, é o que ele chama atenção aqui, olha, ele diz assim, se você pegar uma doença dessa, por exemplo, se você olhar ataque cardíaco, heart attack, e você olhar os sintomas de heart attack, tá certo? Aí ele fala assim, uma grande parte desses sintomas ilustram uma interdependência de mecanismos homeostáticos. Mecanismos homeostáticos são mecanismos que, de equilíbrio do corpo, né, que fazem você ter um estado equilibrado. Então, o que ele está tentando entender aqui com essa rede? O que ele está tentando analisar? Bom, ele tenta analisar, aqui eu estou tentando analisar se há correlações de sintomas e genéticos que tornam um grupo de doenças similar ou que dá para criar uma categoria. Note que tudo isso pode servir para diagnóstico, para treinamento, para analisar o quanto uma doença é parecida com a outra doença, o quanto mecanismos genéticos de uma doença tem correlação com mecanismos genéticos de outra doença. Ele mostra, inclusive aqui, as conclusões que ele foi tirando. São conclusões muito interessantes que ele faz nesse artigo, tá certo? Por exemplo, aqui tem um, esse aqui eu vou falar depois. Então, ele fala assim, olha, as similaridades baseadas em sintomas são fortemente relacionadas com o número de genes compartilhados entre as doenças. o que isso significa? Que doenças que têm um conjunto de sintomas muito parecidos, elas têm uma correlação genética muito grande. Vejam que isso é uma coisa muito interessante para você concluir a partir dos dados. Significa que existe uma ponte entre a forma como você representa geneticamente uma doença e como ela se... essa outra que eu achei muito legal também. A diversidade de manifestações de doenças mostra alguma relação eventualmente, nem sempre, com a conectividade das proteínas. O que que isso quer dizer? Quanto mais uma proteína que está relacionada com aquela doença se conecta com várias outras proteínas ou quanto mais ela é capaz de se conectar com várias outras, mais você tem diversidade de manifestações e sintomas daquela doença. Então isso é uma outra coisa muito interessante para você concluir. Aí ele faz três análises interessantes. Primeiro, tem uma sessão que ele mostra que sintomas compartilhados são indicadores de genes compartilhados, que sintomas compartilhados são indicadores de proteínas, interações entre proteínas compartilhadas e que a diversidade da doença está ligado a mecanismos moleculares. Então isso, cada um desses caras que eu estou falando é uma sessão desse artigo aqui que é por isso que eu digo que vale a pena ler o artigo porque aqui, está vendo? Ele vai fazendo as análises e ele usa ferramentas estatísticas muito bem definidas para mostrar as evidências estatísticas que mostram para ele que você consegue concluir isso. Tem outras coisas, eu tenho um vídeo no YouTube depois para quem quiser que eu explico o Gaf com um conjunto de dados que dá para fazer umas análises mais interessantes. É porque esse aqui é um conjunto que ele não foi feito para esse tipo de análise que eu vou fazer, mas é só para vocês entenderem o mecanismo. Por exemplo, você pode fazer estatísticas do tipo existe um negócio, eu não sei se você já ouviu falar, aqui se chama PageRank, eu tenho uma aula sobre isso na internet, que é se você quer saber, para doenças eu não sei se isso faz tanto sentido, talvez para sintomas isso é uma coisa que pode ser interessante. O PageRank é uma métrica que o Google usou logo no começo, quem desenvolveu inclusive essa, quem desenvolveu essa métrica foi o Google e o Page foi o Larry Page, porque ele tem o nome dele. É, foi o Larry Page, exatamente. e é por isso que é uma PageRank, ele, ele, eu vou rodar aqui, primeiro eu vou tirar o filtro para rodar o PageRank, tá? É, então, o que que é o PageRank? Eu não sei se, se nesse, eu não sei se nesse, se nessa rede faz sentido fazer PageRank, tá? Então eu estou chutando aqui um negócio, tá? Mas é só para vocês verem como é que é. Pode não fazer sentido. Por que pode não fazer sentido? Por várias razões. primeiro que eu não vi no artigo se essa é uma rede complexa, tá? Lembra das características da rede complexa? Eu não sei se essa é uma rede complexa, tá certo? Eu não lembro de eles terem analisado exatamente isso. Não quer dizer que não é uma rede que tem características interessantes para analisar. Mas para ser rede complexa tinha que ter aquelas características que eu falei para vocês. Quer dizer, não necessariamente, tem autores que acham que não, que aquilo é muito rigoroso, que tem redes, né? Mas é porque certas análises como o PageRank só fazem sentido nesse tipo de rede, tá? O PageRank é baseado naquela ideia que eu falei para vocês, aquele princípio do Rich Gets Richer, que é a ideia de que quem tem mais conexões tende a ter mais conexões. Então tem poucos que tem muitas conexões e muitos que tem poucas. E no PageRank você analisa isso, você analisa isso de uma forma, como é que se diz? Não é interativa, é de uma forma, pô, agora a palavra falhou. Bom, mas o princípio básico é eu não vou olhar só se eu sou conectado com muita gente, mas eu também olho recursivamente, é recursivo, recursivamente, se as pessoas que eu sou ligado são ligadas com muitas pessoas. Então existe uma análise recursiva da importância das pessoas que eu sou ligado e assim por diante. E aí você pode chegar aqui e dizer assim, bom, eu tirei o filtro e dizer, eu quero que você rode para mim um PageRank, então eu quero que você faça uma análise do PageRank na rede e agora eu posso mudar toda a minha visão da seguinte maneira, eu posso dizer que eu quero que o tamanho do nó, então agora eu venho para nó, tamanho, e o tamanho do nó seja baseado no PageRank, certo? E aqui eu vou dizer o tamanho máximo dele e eu aplico. Então, ah não, ficou muito grande. Deixa eu botar 100. 100 como máximo, aqui está meio parecido e tal, aí eu aplico aqui o PageRank. aí agora, vamos fazer um filtro, tá? Eu posso, na topologia agora, eu posso separar somente, deixa eu ver se eu consigo, dinâmico, não, atributos, arestas, operador, deveria ser topologia, aqui, ó. Intervalo, partição, PageRank, ok. Então, eu posso colocar o PageRank e colocar, ah não, ele está colocando valores de PageRank, ele não está entendendo como intervalo de PageRank, então, infelizmente, não vai dar certo isso aqui. É que eu queria, bom, eu vou tentar selecionar os nós que tem um grau maior, tá certo? Pela topologia. Só para mostrar para vocês, o PageRank de um certo número de nós aqui. Tá, então aqui vocês podem ver os nós, deixa eu agora aumentar o PageRank, ou a, não, ficou demais, estranho. Então, o que que você vai ter? Você vai ter, bom, eu só estou mostrando, não dá para ver muito bem na rede, porque eu só estou mostrando os que tem maior grau, aí você não vê diferenças muito grandes, tá certo? Mas você vai ter a tendência de ver nós, que são mais conectados, nós são menos conectados, e aí você pode analisar as correlações entre eles, tá certo? Aqui, eu não sei se isso, o PageRank faz muito sentido, mas eu acho que eu mostrei para vocês exemplos de PageRank, onde, por exemplo, eu quero saber qual é o peixe que é muito importante numa cadeia alimentar, tá certo? então o PageRank, ele vai mostrar qual é o peixe que é comido por muitos peixes, então ele alimenta muitos peixes, e consecutivamente, recursivamente, se esses peixes são comidos por outros, então você vai tentar analisar a importância daquele peixe na cadeia, olhando essa análise de PageRank, aí você pode fazer dessa maneira, mas para vocês olharem esse detalhe, eu tenho aula só sobre PageRank na internet, eu tenho aula só sobre como usar o GEF com redes mais, que tem campos mais específicos, e aí vocês podem ver essas coisas, aqui é só para vocês terem uma ideia de como a gente poderia pegar a rede que está lá no artigo e fazer um estudo em cima dela. Eu vou gastar uns minutos finais falando sobre o trabalho de vocês.